Olá pessoal, chegou aqui para mim caixas da Natura, no ciclo 6, então vem aqui na autofiscal, esse pedido eu paguei no cartão de crédito, então vamos lá. Já abri a caixa para facilitar, vamos conferir. Eu pedi sabonete líquido da linha Sol, eu pedi 4 embalagens para a entrega, 2, 3, 4. Esse aqui é o sabonete maciez e equilíbrio de 200ml. O pedido do consórcio da cliente foi aquele kit dona porta-pincéis, então porta-pincéis, vieram os pincéis aqui separadinho. O pedido do consórcio também, sabonete líquido para mãos da linha Ecos Castanha. Aqui eu pedi um kit que vem a buchinha, uma esponja, é o kit todo dia cerola e flor de maçã. Aqui veio hidratante de 100ml da Seve, amêndoes e jazim, que eu pedi um kit. Aqui é o sabonete líquido de 80ml, acerola e flor de maçã. Amostras da linha Sem Saúde. Aqui uma caixinha da linha Seve, do kit, eu pedi. Isso aqui é um exemplar no Espaçanto, versículo 8. Vamos para a próxima caixa. Aqui foi, aproveitando a promoção do refil de noz picão. Hidratante. Vou colocar aqui, o cantinho. Vou pedir dois de noz picão e um de macadam. Aqui, hidratante de açaí, pedido da cliente do consórcio. Pedido de cliente do consórcio. Foi uma caixa do sabonete de jogodão da promoção, da outra cliente eram três caixas. Duas, três. Então, eu pedi quatro caixas de cliente e duas de pronta entrega. Uma, duas de pronta entrega. Aqui, pedido da cliente também do consórcio. Dessa caixa, todo dia. Acerola e flor de maçã, frutas vermelhas. Ela pediu duas. Duas. E eu pedi pra pronta entrega. Mais duas caixas. Uma. Duas. Aqui, foi o óleo CERB, de 200ml, pra montar o kit. Aqui, uma caixa de noz picão, sabonete de noz picão. O cliente pediu. Shampoo. Homem, dois em um. De cliente também. Esse pincel de poi blush, o cliente também pediu. Caixa da linha Ecos, maracujá, caçanha, saia e andiroto também, de cliente. Aqui, foi esfoliante para o corpo e creme para o corpo, de 80 gramas, que faz o kit. Aqui, é a caixinha do kit. Minha natura do ciclo 8. Eu resgatei uma natura do ciclo, mais uma do ciclo 8. Aqui, sabonete líquido, de 400ml, de cliente. E aqui, o sabonetinho, que vem 90 gramas, óleo CERB, né, pessoal? Esse foi só, esse foi meu pedido. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de seguir, de se inscreverem. E até a próxima. E aí E aí